É mais de que a bossa vai te falar lá, é John É mais de que a bossa vai te falar lá É mais de que a bossa vai te falar lá É mais de que a bossa vai te falar lá É mais de que a bossa vai te falar lá É mais de que a bossa vai te falar lá É mais de que a bossa vai te falar lá É mais de que a bossa vai te falar lá É mais de que a bossa vai te falar lá É mais de que a bossa vai te falar lá É mais de que a bossa vai te falar lá É mais de que a bossa vai te falar lá É mais de que a bossa vai te falar lá